Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Israel do canal Pinta e Sigo os Brasileiros e hoje um vídeo mais leve, mais suave. Já tratei das aves, já espalhei elas pela casa e agora estou só curtindo o canto delas, que não é só trabalho, a gente tem que curtir os nossos animais, colocar no sol, passear. Criação de aves em geral é parecido com criação de gato e cachorro. Você tem que criar não porque viu outra pessoa criando, mas sim porque você estima a presença daquele animal. Pessoal, peço quem não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí a sua curtida, o seu comentário, o que você acha dos vídeos aqui do canal, o que você está achando desse vídeo e para mais dicas como ter sucesso na reprodução de Pinta e Sigo os Ricardo Hélice, tá? E até mesmo na criação para canto. Segue as dicas aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha nas playlists, nos vídeos que já foram publicados, que você vai gostar muito, ok? Bom pessoal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a criação de Pinta e Sigo, mas no detalhe de você apreciar os seus animais, de você cuidar. Muitas pessoas criam animais e não tem tempo de apreciar o animal, a presença do animal. E o que que acontece? Neste momento, a pessoa passa a ter momentos com o animal apenas quando é as obrigações. Então, geralmente, a pessoa inventa de criar um cachorro, por exemplo, mas não passeia com o cachorro, não brinca, não tem aquela presença ali do cachorro dando atenção. Ele só se vê pegando o cocô do cachorro ou comprando a ração. Esse tipo de criação, que não vê o lado bom das coisas, ele vai se desgastar. E é aí onde a pessoa abandona o animal, né? Não quero criar, só me dá gasto, só me dá trabalho e tudo mais. Não vê as coisas boas. Como vocês podem ver, eu tô na minha sala e olha o canto dos meus passarinhos. Eu espalhei pela casa, eu realmente gosto de escutar o canto deles. Então, de fundo, tá cantando. E eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem onde tem um. Lá perto do meu micro-ondas, tá vendo? No pedestal. E ele tá cantando, certo? E tem outro aqui, tá vendo? Esse vídeo vai ficar bem caseiro, tá pessoal? Não vou editar quase nada, só vou cortar algumas coisinhas. Mas onde eu quero chegar? Percebam que pra mim não é trabalho nenhum tirar o momento do meu dia, limpar as gaiolas, tratar e tudo mais. Só que tem pessoas que vai no embalo ver o vizinho criando e vou criar. Aí passa um dia na casa de alguém escutar a ave cantando, ai que lindo eu vou criar. E aí quando cria, gasto de ração, tendo que limpar todo dia, tem que trocar água, tem que isso, tem desfazendo aquilo. A pessoa se vê numa situação que ela não queria estar. E aí ela vai se desfazendo do animal, muitas vezes morre por negligência. Uma água suja, contaminada, uma alimentação muito barata, que não nutriu eu, a ave morreu desnutrida. Então pessoal, pensem bem quando vocês forem adquirir qualquer tipo de animal. Pode ser uma ave, pode ser um roedor, pode ser um quadrupte, pode ser qualquer tipo de animal. A gente não pode simplesmente na força da emoção, ali do impulso, ir lá e falar assim, ah vou criar, não vou criar e criar. Ou alguém chega desesperado, ah eu tô com muito gatinho aqui, cria pra mim, você não tem nenhum, aí você naquela calor da emoção, a pessoa te convence e você pega. Aí você não alimenta direito, o gato vai pra casa do vizinho, mexe nas coisas, você não põe a caixinha com areia, o gato não faz as necessidades dali, vai pro vizinho e mexe. Daqui um pouco o vizinho muito, muito fora, muito sem noção vai lá e mata o animal ou põe veneno pro animal. O culpado não é só aquele que fez a maldade, mas a pessoa que pegou um animal sem ter condições nenhuma de criar um animal, deixou ele numa situação difícil, né? E aí é onde acontecem as coisas. Eu, quando eu era criança, eu criava animais, mas eu muitas vezes deixava de comprar um negócio na escola pra comprar a ração dos meus animais e tudo. Tanto que, aos meus 14 anos, eu parei de criar animal e a partir dali eu pensei, eu só vou voltar a criar novamente, quando eu tiver uma condição bacana, eu vou criar legalizado. Isso me ocorreu quando eu mudei de um bairro pro outro e quando eu conheci pessoas que criavam de formas realmente profissionais, de formas, né, que você preserva a espécie e não degrine a espécie, né? Eu conheci muitas pessoas que viviam de rolo, de pegar o passarinho no mato, de negligenciar uma ave doente, de fazer as aves ficarem reproduzindo, 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 sem dar um descanso ideal, de dar um alimento muito baratinho e a ave ficar lá sofrendo porque tá desnutrida. Então eu ficava vendo muito isso. E no meu bairro tem pessoas assim, em tudo quanto é lugar tem pessoas assim. E aí, um canal como o meu, como outros tantos de criadores que são legalizados, eu sou amadorista, mas tem comerciais, né, que aí são profissionais perante a legislação, faz tudo do bom e do melhor. A gente tem um compromisso com a lei de manter o animal, né, sempre em forma legal e de dar sempre o melhor. E aí, pessoas que não têm total conhecimento sobre qual é esse tipo de criação, esse tipo de manejo, fala que a ave tem que tá voando, a ave não pode tá presa e não leva nenhuma consideração quanto a outros fatores, né. O ser humano, ele tá se desenvolvendo por demais. Então tá desmatando muitas espécies, né, isso é o curso natural da vida. Algumas espécies vai se extinguir. E assim, mesmo com nós se desenvolvendo ou não, isso é natural. Se não houvesse o ser humano, muitas espécies ia se extinguir. Outras ia sobressair, outras ia se extinguir. Acontece que nós seres humanos estamos acelerando isso aí. Porém, né, existem pessoas que de uma certa forma cuidam. Vocês pararam pra perceber que de mais de 500 mil pessoas cadastradas no Ibama, são mais de 500 mil minis laboratórios que o Ibama tem. Então, imagina que o Ibama não ia ter condição de ter todas essas aves num determinado ambiente, manter financeiramente, tratar financeiramente. Então, querendo ou não, se hoje o Ibama pensar em ter uma determinada quantidade de ave, de uma determinada quantidade de espécie, ele, dentro dos seus cadastros, sabe as pessoas que têm cadastro e sabe pessoas que têm criação de uma determinada espécie. Ele consegue pegar exemplares de um e de outro e formar uma nova população onde tá sendo um novo implantamento de floresta, de remanejamento de aves e tudo mais. Então, pense, pessoal. Tem pessoas que só sabem chegar no canal e criticar. Esse vídeo não é um desabafo nem nada. É uma forma de pensar para pessoas que chegam e vêem um vídeo de um ave na gaiola e já saem criticando, tá bom? Não é assim que funciona. Criadores amadoristas com criadores comerciais, tá bom? E eles ajudam, tá? Na, como que eu vou falar aqui? Na perpetuação da espécie. Diferente de quem é comerciante ilegal que fica criando aves apenas de fins comerciais. Ali são pessoas que são envolvidas no tráfico. Muitas vezes nem elas sabem. Mas uma pessoa que acorda de manhã, como eu já fiz quando era criança, mas eu não tinha noção disso. Pessoa que acorda de manhã, vai lá, pega a ave do animal. Pega a ave da mata. De cinco animais que você pega, olha lá se sobreviver dois. Eles morrem por raiva, eles morrem porque não se adapta àquele ambiente, a comer aquela gaiola. Porque você pegando um animal da mata, você vai ter que ensinar ele a comer, você vai ter que ensinar a tomar água e tudo mais, porque ali é um processo. Essas aves que nascem em cativeiro, são aves que, ela já nasceu no meio, ela já sabe, entendeu? Então é diferente nós criadores, né? Aqui amadorista e comercial, para criadores que, desde já, só degrinem a espécie. Eu já vi muitas coisas acontecerem nesse percurso de criação. Eu já vi muita gente soltando animal, já foi lá e soltou animal de um vizinho porque estava preso. Aí não sabe ela que ela acabou de praticamente matar o animal. Uma ave, quando ela passa mais de um ano dentro da gaiola, você não pode chegar e simplesmente soltar ela. Você tem que fazer uma readaptação, ela tem que estar bem fisicamente. Aquele ambiente que você soltou tem que ter condições para alimentar uma árvore específica, uma semente específica, água para o pé. Então tem gente que vai lá e solta o animal e morre. Quantos vídeos você não vê aí de gavião, por exemplo, no meio urbano, pegando periquito, por exemplo, e comendo? Porque, às vezes, fogem de gaiola ou muita gente com maldade vai e solta. Aí os gaviões, os urbano, vai e pega e mata o bichinho. Sendo que aquele gavião poderia estar pegando um rato, né? Um rato que traz doença para nós e é pior. Então vamos pensar, galera. E aqui é só mais uma reflexão. E agora eu vou mostrar para vocês como que estão minhas aves aqui hoje. O dia está lindo, está maravilhoso, sol bacana. Não está ventando muito, então eu deixei algumas aves próximas da janela, com a janela aberta. Então, assim, é muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Bom, pessoal, começando aqui no quarto, né? Eu deixo aqui o meu quarto. Então, eu deixo um pintacilgo aqui, esse é um magelânico. Ok. Eu deixo um aqui na entrada, cantando. Ok. Deixo esse aqui no pedestal. O outro próximo da janela. E é assim, galera. Deixo o outro aqui na entradinha. Então, o que acontece? E outro aqui nesse outro quarto na janela. Então, sempre tem pessoas por perto. Eles vão se adaptando, né? A ver pessoas. Aqui são dois filhotes. E aqui estão todas as fêmeas. Ok. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Curta o vídeo. Deixa seu comentário aqui. E no final do vídeo, vai lá e compartilha, tá bom? Espero que todos tenham um excelente dia. Um excelente final de semana. E fiquem com Deus. Obrigado.